E aí, tudo bem? Sorial Portes aqui. Olha só, nessa aula eu quero te falar alguns livros que são fundamentais caso você queira se tornar um trader de elite, uma pessoa que vive de Bolsa de Valores. Essa é a parte 2 de uma série de vídeos que já tem a parte 1. Eu falo de 3 livros que mudaram completamente a minha vida nessa jornada para ganhar dinheiro com o mercado financeiro e eu te falo que não apenas para o mercado financeiro, mas em todas as outras áreas também. Lá na parte 1 desse vídeo eu te indiquei esses livros aqui. Olha só. O primeiro livro que eu quero te mostrar aqui foi um livro que, na verdade, originou após um filme chamado O Segredo. E esse livro fala de uma coisa muito importante que eu acredito bastante e que você já deve ter me ouvido falar bastante também, que é a Lei da Atração. E independente do que você acredite, independente da religião que você tenha, é importante que você saiba que, cientificamente, já é comprovado que os seus pensamentos são como se fosse uma energia. E energia atrai energia. Então, aquilo que você acaba pensando, de certo modo, você acaba manifestando na tua vida também. Pensa em enriqueça. Esse livro fala, basicamente, seguindo os mesmos passos do Segredo. O Segredo, na verdade, veio após esse livro. E ele fala que, cara, você tem a capacidade de criar a tua própria abundância através dos teus pensamentos, através dos teus hábitos e através dos teus comportamentos, atitudes e decisões. Então, desperte o seu gigante interior. E esse livro é como se fosse, para mim, hoje, uma coisa que muda completamente, mudou completamente a minha vida e continua mudando, tendo vários reflexos positivos. E várias pessoas que já leram esse livro também, através da minha indicação, também tiveram resultados muito visíveis ao seu arredor. Sobre mercado financeiro. Muito menos sobre day trade, que é algo bem mais específico. Então, eu tive a responsabilidade de escrever um livro. E eu escrevi o livro chamado Manual do Trader. Que, inclusive, ninguém tem esse livro, a não ser os meus alunos, o meu treinamento fechado. Manual do Trader é como se fosse, literalmente, um manual. Porque tem vezes que você quer fazer alguma coisa, mas você não tem instruções de como fazer aquilo. E aí, as pessoas querem ser traders, elas querem criar riqueza e abundância através do day trade, só que elas não sabem como fazer isso. Então, eu criei um manual. Um manual de instruções, que é o manual do trader. Só que, olha só, quando a gente está trabalhando com o mercado financeiro, eu sei que muitas pessoas querem sempre ter acesso às estratégias, às técnicas, aos métodos, às fórmulas mágicas para ficar rico. Só que, na verdade, uma das coisas que mais impedem as pessoas de ganhar dinheiro ou terem consistência de ganhos no mercado, não é a falha na estratégia, mas uma falha mental. Um desvio de mentalidade. A maioria dos caras que hoje ganham muito dinheiro, eles têm uma mente blindada. Enquanto que as pessoas que perdem dinheiro, elas sofrem de ansiedade na hora de fazer as operações, elas têm medo de perder dinheiro e elas sempre têm uma série de dúvidas e tensão na hora de terem que executar as estratégias. Então, de nada adianta você ter uma estratégia infalível se você tem uma mente falha e, na hora que você for aplicar as coisas, você fica cheio de ansiedade e medo de perder. Por isso que a parte de você dominar a tua mentalidade é fundamental para que você possa se tornar um trader de elite. E é por isso que, todos os dias, às oito e meia da manhã, a gente tem a Elite House, que dura por volta de uma hora, todo santo dia de manhã, onde os alunos da mentoria trader de elite têm uma enxurrada de conteúdos focados em mentalidade, para que logo na hora que o mercado abra, ali pelas nove horas, as pessoas que fazem parte da minha mentoria já estejam blindadas para ganhar dinheiro naquele dia. Se você não faz parte da minha mentoria fechada, quero que você comente aqui. Porque lá em janeiro do ano que vem, a gente vai abrir uma nova turma e você vai ter a chance de entrar. Então, nesse vídeo aqui, que é a parte dois, eu quero te indicar mais quatro livros que são fundamentais para você se tornar uma pessoa que tenha a mente blindada e é forte psicologicamente para enfrentar o mercado financeiro. O primeiro desses livros é um livro que, infelizmente, não tem tradução em português. Ele se chama The Way of the Seal. E esse livro, ele retrata como que é a vida dos Navy Seals, que são aquele esquadrão de elite do exército norte-americano. No exército americano existem vários esquadrões. E tem um que é o mais top de todos, que são os Navy Seals, o time 6 dos Navy Seals. Eles que são chamados para as missões mais absurdas, mais difíceis da Terra, foram eles que capturaram Osama Bin Laden, que pegaram o Satan Hussein. São os caras que realmente atacam as piores e mais difíceis missões. E aí, esse livro é escrito pelo comandante dos Navy Seals. Ele foi comandante por mais de uma década. E ele escreveu como que funciona todo o processo para o cara poder se tornar um Navy Seals. E principalmente focado na parte de mentalidade. Porque imagina só, o cara que faz parte desse esquadrão de elite, quando ele está numa missão tenebrosa dessas, o cara, num piscar de olhos, pode morrer. Um piscar de olhos pode custar a vida dele. Então, como que você lida com a tua mentalidade em um ambiente de pressão extrema? Nesse livro ele conta. E uma das coisas que ele fala é exatamente que os Navy Seals, eles têm uma prática que é fundamental para eles manterem a qualidade do desempenho e da performance deles, que é a meditação. Não apenas a meditação para esvaziar a cabeça e não pensar em nada, mas a meditação de visualização também. Porque quando os caras vão para o campo de batalha, onde eles têm que executar alguma missão, eles já mapearam, já tiveram todo aquele campo, aquele território, várias vezes na cabeça deles. E hoje, uma das técnicas que eu mais gosto de ensinar para os alunos da minha mentoria é justamente o trade mental. É você ir para o gráfico, você ir para o mercado, já tendo passado por lá antes. É você estando acostumado com o campo de batalha e o ambiente antes de colocar teus pés lá. Santizu, por exemplo, que é autor do livro A Arte da Guerra, ele fala que o verdadeiro general já ganhou a guerra inteira antes de pisar no primeiro campo de batalha. Então, se você quer ganhar dinheiro com o mercado, você já tem que vencer o mercado antes de abrir a tua primeira ordem de compra ou de venda no mercado. O segundo livro que eu quero te indicar é um livro que é bem pequenininho. É um livro que se chama O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Ele tem mais ou menos umas 80 páginas. Esse livro você pode ler em uma hora. E esse livro foi um dos primeiros livros que deram origem a essa série que chegou até O Segredo e livros mais atuais. As pessoas hoje, quando elas veem O Segredo, elas acham que esse é um livro que iniciou tudo isso. Na verdade, O Segredo veio baseado em outros livros. Um deles é O Homem é Aquilo que Ele Pensa, do autor James Allen. É um livro de lá de 1800 e pouquinho. Ele conta que o nosso pensamento tem um poder muito grande de criar nossa realidade. e que as nossas circunstâncias foram criadas por nós mesmos. Então, a circunstância não faz o homem. Ele simplesmente, a circunstância revela para o homem quem ele é. Isso é uma coisa que o livro fala que é muito importante. Então, às vezes, os resultados que você tem hoje, eles não foram causados porque o mercado quer pegar teu stop, porque o mercado é difícil, porque a corretora quer ganhar dinheiro em cima de você. Mas porque você é ruim mesmo. Você tem que mudar a tua mentalidade para poder virar esse jogo. O terceiro livro que é muito importante é A Chave Mestra. É um livro que vem antes do livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa. E ele foi escrito pelo autor Charles Allen. E ele fala sobre exatamente isso. O fato de você, através do teu pensamento, da tua mentalidade e dos teus sentimentos, criar tudo aquilo que está ao teu redor. É um livro fantástico, um dos melhores que eu já li na minha vida. E tem uma passagem que me marcou até hoje, que ele fala o seguinte. A partir do momento que você entende que você é o criador da tua vida, através dos teus pensamentos, você entra em um estado de vigilância eterna. Porque se você parar para um instante para pensar o que passa aí na tua cabeça, você vai ver que só passa merda. Só passa besteira. Só passa coisa que não vai te agregar em nada. Então, A Chave Mestra te ajuda muito a limpar a tua cabeça para poder construir a realidade que você quer. E, mais uma vez, um livro um pouco mais atual e que começou toda essa hype, dessa coisa do pensamento, é O Segredo. Eu havia indicado ele também na primeira parte dessa série de vídeos. Super recomendo que você leia. Inclusive, saiu uma nova atualização do livro O Segredo, que é O Maior Segredo, que é muito bom também. Estou finalizando de ler ele. E, se você quer ganhar dinheiro com o mercado financeiro, não adianta você ter a melhor estratégia se você não tiver uma mente calibrada para o sucesso. Por isso, eu quero que você leia esses livros aqui para poder fazer sentido essa vida de trader de elite para você. Se você curtiu esse vídeo, dê seu joinha aqui. Aproveita e se inscreve no meu canal também. E aproveita e comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou comenta aqui qual livro que você recomenda para outras pessoas lerem, caso eles não estejam aqui nessa listagem. Espero que eu tenha te ajudado. Te vejo na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.